Ah, o carnaval! Época do ano preferida de muita gente. Afinal, são cinco dias de festa. Só que antes do carnaval começar oficialmente, alguns blocos vão esquentar os foliões. Em Ponte Nova, todos os blocos de rua terão apoio da Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura vai fornecer todo o apoio, toda a infraestrutura que os blocos precisam para poder fazer esse carnaval. Então aí entra o palco, a iluminação e toda aquela estrutura que eles vão precisar. Então a gente já conversou com o pessoal e vamos dar esse apoio, essa logística para eles. Para Marcelo, apoiar esse tipo de evento é fundamental para incentivar a promoção da cultura no município e tornar o pré-carnaval e o carnaval de Ponte Nova cada vez melhores. A gente precisa fomentar o que nós temos de melhor. Então os blocos já estão aí há um certo tempo e já estão fazendo sucesso. Então a gente precisa trazer mais forças para eles, para que a gente também atraia turistas e atraia mais foliões para Ponte Nova e trazer de volta aquele carnaval que nós tínhamos. Tanto do ponto de vista cultural quanto do ponto de vista turístico. E para os blocos o apoio da prefeitura é fundamental, tanto na parte da estrutura do evento quanto na parte burocrática. Desde o começo a secretaria nos convocou, nos chamou. E nós estamos aqui, já temos essa vontade de ter o bloco, já é a segunda vez que nós estamos fazendo o carnaval. E agora vai ficar melhor ainda com o apoio da secretaria de cultura, da prefeitura, entendeu? Então a gente está com todo o vapor para domingo agora. A secretaria já ajudou a gente com os gradil, com o palco, com a sonorização e até mesmo com o músico agora vai sair. Para a gente é muito importante, porque assim, sem o apoio da prefeitura, a gente sabe, tem todas as leis aí, então fica mais complicado para a gente poder fazer. Então no carnaval que é próximo aí, né, que a gente está fazendo eventos próximos ao carnaval, então o apoio da prefeitura, que é o nosso desfile de pré-carnaval, é essencial para a gente poder fazer. E para você que já quer começar a curtir, fica de olho na programação dos blocos do pré-carnaval. Oi galera, vem aqui convidar todos para o bloco do Chapolin, domingo agora, às 15 horas, no Zero Grau, show com o Igor Dias. É o segundo pré-carnaval nosso. Conto com todos vocês e com a família Chapolin. Abraço a todos. A gente gostaria de convidar todo o bloco do Índio, tá, para no dia 2, agora de fevereiro, nosso pré-carnaval, estaremos fazendo mais do nosso terceiro desfile aí, os dois foram um sucesso, contamos com a presença de todos. Quem quiser pode entrar na página do bloco do Índio, no Facebook, lá tem todas as informações, tudo que o bloco vai fazer, tá, e a gente ainda vai fazer mais um ensaio de verão, pegando a deixa aqui, que é no Abel, dia 26, agora a gente vai fazer um esquenta, para estar bonito no dia 2, tá, jóia? Conto com todos, hein? Olá pessoal, aqui é o Paulo Henrique, do bloco É Pra Pirar, estamos convidando todos para participar do nosso evento, no dia 4 de fevereiro, domingo, na Praça da Vila Oliveira. Leve sua criança fantasiada, serviremos guloseimas, brincadeiras, na parte da manhã, início às 10 horas, e na parte das 3 horas, começaram as bandas, bandas muito mais de Viçosa e o bloco Coribri de Alvinópolis. Estão todos convidados, esperamos todos vocês lá.